E aí pessoal, Letícia Pazeiro aqui da Contigo e hoje a gente veio falar do que que tá rolando no Vale a Pena Ver de Novo, Avenida Brasil, né? Depois de ser tão ansiada pelos fãs, a novela que tá sendo reprisada pela Rede Globo tá decepcionando um pouquinho a galera. Isso porque rolaram, ou ainda vão rolar, né, alguns cortes e é claro que isso não ia ser passado despercebido pelos telespectadores não, né? Mas e aí, se você quer saber mais detalhes, então fica aqui com a gente que a gente vai te contar tudo que nem sempre. Bom, os telespectadores da Avenida Brasil estão sempre super atentos e não deixaram passar um mínimo detalhe no episódio que rolou nessa última terça-feira de Aquino. E foi a última cena do capítulo em que Carminha, personagem de Adriano Esteves, aparece abraçando o Tufão, né, o personagem Murilo Benício, que deixou o Geral super revoltado. Afinal, a trama tem um ponto bem marcante, sempre acabar com o seu famoso congelamento de suspense, aquele bem dramático, sabe? É, gente, é esse final mesmo que todo mundo adora. E bom, ao ter tirado justamente essa parte, a Globo logo foi questionada pelos internautas que não pararam de comentar sobre o assunto na web e sentiram que algo de errado não estava certo. Vocês assistiram esse episódio ou não? Bom, vocês deram falta do fechamento, nem perceberam, enfim, vamos voltar ao que rolou. Esse foi o primeiro capítulo que foi ao ar sem a abertura ou sem o congelamento no final. Isso porque a emissora precisou alterar um pouquinho a programação bem em cima da hora por conta de notícias mais urgentes. Mas quem sentiu falta do finalzinho pode ir se acostumando que algumas cenas realmente vão ser cortadas da trama. E olha que algumas delas são super esperadas pelo público, viu? E por qual motivo as cenas vão ser excluídas da reprise, Letícia? Acontece que a novela de João Emanuel Carneiro tem alguns momentos considerados muito violentos ou até explícitos demais para o horário que ela está sendo transmitida agora, né? E isso a gente até entende, afinal é bem no meio da tarde. E a produção até recebeu logo de cara o selo que indica a exibição apenas para maiores de 12 anos, que não é lá muito comum para as tramas desses horários, né? Mas vamos parar de enrolação e vamos comentar algumas das cenas que provavelmente não vão aparecer? Bom, não coloque muita expectativa, mas uma das cenas mais marcantes, que é a virada da trama, talvez não seja transmitida novamente. O autor usou e abusou de momentos violentos e lá, passando do episódio número 100, a coisa fica bem feia. A cena em que Carminha aparece jogando Nina em uma cova para ser enterrada viva. É um dos momentos que tem mais chances de ir sumido, vale a pena ver de novo, viu? É uma cena bem marcante, mas vamos combinar que dá muita agonia de assistir, né? Vamos combinar. E tem mais cena vindo por aí. Alguns dos momentos que fazem muita apologia ao consumo de bebidas alcoólicas também correm o risco de sumir. E essa não é a primeira vez que isso acontece com uma novela, mas já deu pra ver que a trama da Carminha não anda lá com muita sorte, né? Outros momentos que talvez sejam editados são aqueles que a Nina dá a volta por cima, sabe? Que ela chantageia a madraça com fotos íntimas, ou da jovem cortando o cabelo da Carminha, E até a icônica passagem que Nina fala, me serve, com um apelido aí que eu não preciso dizer, né? Mas podem ficar tranquilos que as mais leves vão aparecer sim. E lembrando que não é certeza, viu? De que todos esses momentos de corte e tudo mais vão rolar. Mas é isso. E agora a gente vai ficando por aqui. Mas a gente volta com mais notícias pra vocês, atualizando sobre a novela, falando se os cortes rolaram ou não. Combinado? É isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.